E aí galera, beleza? Tamo aqui de volta no Era of Terror, que tempo, é, tem tempo, né, com a Era, ó. É, e eu tava tentando ir pra floresta, e tem ali um rex ali, bem ali atrás, velho, que é canibal. Verdade. Ele, aquela carcaça que ele tá comendo, é minha, ok? É minha, velho. Um outro rex ali? Pera, será que é o rex que me ajudou a lutar? Eu sei lá, mas mano, não pode, pode não ser, velho. Peraí, Vitor, é você aqui, é porque eu tava falando que eu tinha babá. Tá. Vitor, aperta dois. Ae, eu sempre vou, gente, mano, esse rugido aqui que é o melhor. O primeiro é ridículo. É, opa, tem alguma coisa ali, hein. É o rex, não é? Eu vou, vamos segurar pra ver. Eu também, mas... Ah, eu tô... Tá bom, tô ganhando mais vida, então vai dar pra voltar. Vitor, cuidado que aqui é um penhasco, hein. Eita, droga. Parece que eu quebrei a minha perna naquele nosso vídeo de carnotauro, lembra? Lembro. Aqui! Aqui! Achou? Achou? Eu acho. Achou mesmo, achou mesmo, achou mesmo. Não quebrei. Quebrou? Não quebrei. Ah! Aqui! Água! Tá, eu sei, mas eu vou beber água aqui. Pronto. Quase que eu entro na água, galera. Vai. Vitor, cuidado com o tubarão, ele dá um tremendo e um pouco de coisa de imóvel. Que? É que eu tava me acostumando, eu já briguei com o tubarão. Pelo Deus do saco! Vitor, me ajuda! Cadê ele? Eu tô sem stamina. Calma, saco. Vai, ele já não tá mesmo. Vamos cagar com ele. Vamos! É isso, cara! Corre! Vai, volta! Eu não sabia que ele não tentava em mim, hein, cara. Ele não me deu dano, não. Deu em você? Acho que deu, né? Deu, mas eu não tô atuando a fé, hein, cara. Ah, não, véi. Eu apertei o 1, claro. Aqui é o fugidor. Vamos tirar um vídeo aqui, ó. Pera! É uma gravata passada! Peraí! Comenta aqui, é bem lindo! Eu não sei. Eu vou comer. Passa o cacato, véi! Ah, não! Deixa eu comer, véi! O acro acabou. O acro acabou. Cacato do acro. Vou jogar. Vou jogar. Ah, véi! Peraí! É aquela direita do mouse, tá? Tá, deixa ele. Deixa ele. Agora não precisa surtar. Esse é o problema. Não precisa surtar! Não! Ah, véi! Ah, véi! Suta as carnes! Suta a desgraça! Deixa que eu... Ah, do... Eu doi, véi! Eu doi, véi! Ah, não, véi! Deixa eu tirar meu osso! Eu acho que eu matei o saco! Matou! Você matou! 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 Mano, eu não consigo correr porque eu quebrei a porcaria desse osso! Vitor, me ajuda! Que tal? Muita, calma, véi! Vou acabar com isso! Sai daí, véi! Vai, agora senta! Fica sentado na Skirt Proterga! Deu muito Bloodloss? 50! Ah, tudo bem! Já dá pra... Eu faço 2 mil de vida! Ah, então não dá! Quer dizer, eu não sei, fica sentado aí! Porque 60 Bloodloss é... Acaba com 3 mil de vida, véi! Então... 3 mil? Aham, acaba! Ah, não! Opa! Outro sarco! Eu acho que eu já tô curindo, é... Tá, dá pra lutar, mas eu não quero arriscar, não! Agora eu preciso correr, cara! Porque, cara! Vai! Gente, correr, né, cara! Já... Já perdeu o seu Bloodloss? Se não, você vai morrer! Não! Eu tô com... Eu tô com 40! Então... Senta aqui! Eu deixo que eu te protejo! É melhor! Tá, dá pra lutar! Tá, dá pra lutar! Não! 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 Não tá, caramba! Não! Não! Eu tô andando só pra te acompanhar, véi! Cara, eu odeio esse negócio de quebrar o ojo, cara. Né. Ali, ó, coetso. Cuidado com o coetso. Dá muito dano. Me protege, cara. Bebe água, vai ajudar. Vou morrer, cara. Não vou morrer. Quatro centímetros de vidro. Blanty loss 30. Blanty loss 30. Ah, meu Deus. Ah, GG. Vou morrer. Droga. Olha quem tá ali atrás. Que? Ah, veio. Tô um coetso. Morreu. Ah, meu Deus. Aconteceu que o barulho lá tinha quebrar o ojo de novo e isso acontece. Pô, mas como? Eu acho que você vai nascer na floresta de novo. Eu tô nem perto. Tô vendo o dinheiro que te toma. Tá bom. Vem aqui pro lago. Tem um outro rex. Quer dizer, deixa que eu te encontro. Pra não tiver... Sou eu aqui. Sou eu aqui. Sou eu aqui atrás. E você? Eu tô em trás. Tu sabe? Não, esse rex que eu tô te seguindo, ó. Tô te seguindo. Sou eu aqui. Sou eu aqui. Sou eu aqui. Você é do meu lado? Tô, sim. Mano, agora eu quero caçar uma coisa. Quero que eu te levava aqui pra cá. Ah, mano, eu quero ver que o carro tava aqui perto. Tinha? Ótimo. Eu achei ele aqui, cara. Ah, sério. Achei. Tá vindo. Tinha um carnotor aqui, véi. Ó. O carro não tava... A gente acaba com os carnos facinhos. A menos que ele saia volendo. Ah, ele tá com o nosso quebrado. Ah, não, mano. Esse rex, cara. Esse rex é chato, véi. É, pô. E agora a gente vai se confundir, véi. Eu sou o que tá com a cabeça ferida. Eu tô com a cabeça sangrando, cara. Que isso? Eu sei. Ele te atacou bem na cabeça. Cara, você é do meu lado aqui? Eu sou aqui que tá virando pra você. Ah, tá. Cara. Mano, esse rex, parar de seguir, de deixar de se apreguiçou. Até que eu aceito. É. Eu vou matar esse rex e de deixar de se apreguiçou. É, eu também. Aqui, ó. Eu sou... Ele tá vindo. O quê? Ele tá vindo. Ah, não, mano. Não quer atacar ele? Ele é chato, véi. É, ele tá aproveitando da gente. É, pra caçar coisa pra ele. Bora acabar com ele, cara. Bora acabar com ele, bora. Ah, vamos sair daqui, véi. Só não sei, véi. Ele já tá sozinho pra ele correr. É. Não, eu vou correr. Ah, vamos sair daqui, véi. Eu tô cansado. É. Bom, pelo menos você não quebrou o osso, né, véi? Não, dessa vez eu não quebrei, não. É. Eu tô parada aqui, só tô aumentando o volume. É. Você que tá aqui que tá vindo pra mim? Sou. Cara, pelo menos aqui os T-Rex. Parou a gente choque só. É, porque a gente ameaçou ele, né? É, mas que mudou de estar roubando a nossa carcaça? É, pô. Tô aproveitando a minha gente. Ah, bora aproveitar aqui mesmo. Tem um carcaço de carne ainda. Pera, eu vou beber água ali, tá? É, eu também preciso beber. Meu, eu tô vindo de sete de dois. Ali o piteiro. Eita, mano. Tem que tomar cuidado pra não quebrar o osso aqui, véi. E topar aqui o tubarão. É, véi. Eu vou ver se tem um sarco. Ou um tubarão. Mano, nunca muda de tubarão. Ai, eu tô morto. Sério? Meu Deus, tem um resíduo perdido. Eu volto pra carcaça. Tô voltando. Eu vou proteger esse carcaça. Eu também. Tô aqui. Bom, pelo menos a gente vai saber quem é você, né? Mas não eu. É, porque eu tô com a cabeça machucada. É, né? Mano, eu tô sangrando. Sendo que a minha vida já regenerou. Eu vou comer aqui o carro. Comer aí se você quiser. Eu quero comer, mas o jogo não sabe nesse jogo. Aê. Tô protegendo aqui, mano. Capitão, fome demais, tá? Agora eu vou beber água. Eu vou sentar aqui pro... Esse jogo é bem parecido com o The Arrow, cara. É, eu vi. Pena que eu não tenho The Arrow. Pera, você não tinha, não, é? Então, eu tinha. Do nada eu perdi, velho. Cadê o Carondauro? Ah, mas não entende. O Carondauro é carcaça e tá muito escondido. Só os espéritos, cara. É, então. Isso é uma vantagem pra gente, né? O tubarão tem oxigênio, né? Não, não, não. O quê? Aé, Peter. O que você tá fazendo aqui? Caca, caca, caca. Eu não roubei um caca. Vou. Mano, o oxigênio tem um... O tubarão tem oxigênio. Outro Rex! Terceiro Rex! Mano, foge daqui, velho. Não... Era o Rex, velho. O quê? Era o Rex que a gente tinha lutado. Pera! Carro! Carro! Eu tô tentando, não tá virando. Morde a cabeça! Meu Deus! Meu Deus! E o piteiro também, né? E acabou a carcaça Ou a gente só pode caçar o piteiro de novo Ah, tá bom Mata ele Acabou minha estômina Ele tá fugindo, velho O moleque tá fugindo Daqui a pouco vai acabar a estômina dele E aí, eu entendo bastante, cara Um taco Vitor, cuidado com esse taco aqui Tá Tá Se eu não pulava Pulou Bloodloss Ae, mano Conseguimos Arrasta ele Arrasta ele Ai, mano É a descida Mas tem que Não, não É, não corre Senão você quebra o osso Ó, o Tarbo tá lutando contra um sarco ali, cara Que eu vi É, velho Esse P ou o Tarbo? Ô, Ju Pira logo esse T-Rex, cara O cara é muito chato Mas tem que virar esse Dino Quer que eu carregue a carcaça? Olha Tu vai ter que começar a carregar Tá bom, vai Deixa ele aí O que? O que? Quebrei o osso Meu Deus Eu tô indo Cora Cara, você tem que tomar Cuidado aqui Porque é para que eu usava Vai ter desmontagem É, velho Que? 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 Acho que eu quebrei meu osso, né? Quebrou, quebrou, quebrou o jogo me deixa sair de sua água o jogo não quer me deixar sair mano perdeu sua carcaça não sei pelo menos eu não perdi nada de vida eita pior que perdi será que é melhor a gente sentar aqui eu acho melhor mas vamos procurar um lugar para a gente esconder vou sentar aqui Victor, se esconde aqui tem um agosto você tem que me proteger agora não da para eu sair daqui ah, dá sim vou sentar vou sentar então galera então mais vocês tenham gostado do vídeo foi isso e falou falou galera falou galera falou tchau